No Reino Unido, está dado o tiro de partida na corrida à sucessão de Tereza May. No total, existem 10 candidatos do Partido Conservador que querem ocupar o cargo deixado vago na sexta-feira passada pela antiga Primeira-Ministra. Esta terça-feira, Andrea Ledson apresentou a sua candidatura. Na minha opinião, o próximo Primeiro-Ministro deverá ter um plano claro para uma saída ordenada no final de outubro. Deverá ter a capacidade negocial para cumprir isso e, acima de tudo, deverá ter uma visão positiva do próximo capítulo da história da nossa grande nação. É isto que tenho a oferecer ao Reino Unido. O Ministro do Interior, Sajid Javid, igualmente na corrida, manteve-se determinado em sair da União Europeia no final de outubro, com ou sem acordo. Todos queremos chegar a um acordo, esse é o meu objetivo, mas se chegarmos ao final de outubro e a escolha for entre a ausência de acordo ou permanecer na União Europeia, eu escolho a ausência de acordo. O antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, é o favorito entre os membros do Partido Conservador. Tudo sugere que Johnson lançará a sua campanha esta quarta-feira. Mas, do lado da União Europeia, será que um novo Primeiro-Ministro em Downing Street muda a situação? Todos sabem o que está na mesa. E o que está na mesa foi negociado com sucesso pela Comissão Europeia e aprovado por todos os Estados-membros. A eleição de um novo Primeiro-Ministro britânico não vai alterar os parâmetros do que está sobre a mesa. Seja como for, acordo ou não acordo, uma coisa parece ser certa. Quem vier a ocupar o número 10 de Downing Street tem pela frente enormes dores de cabeça.